Hoje eu vejo o que você está falando, a coisa de passar pelos lugares, de reencontrar os amigos, os colegas que trabalham, as pessoas aqui de Salvador que trabalham no meio artístico, que a gente se encontra sempre. E aí aquela coisa de me olhar assim, não me olha como a Linda Fernandes, toda vaidosa do backstage, salto eu ainda gosto de salto. Eu acho que a mulher no salto fica elegante, fica bonita, está arrumada, mas assim, que estava sempre no salto, com um pouquinho da barriga, com a barriga de fora, porque tinha a barriga sarada, né, e que estava sempre fotografando, fotógrafa sensual, sexo, era aquela coisa mesmo apelativa, bem de pedir mesmo para o sensual, e hoje eu vejo que as pessoas olham para mim com ternura, com amor, sabe, com verdade, e não mais com aquele olhar e dizer assim, poxa, dá só a admiração da casca, né, que eles enxergaram que tem algo bom mesmo. E aí